O Viaja Mamusca está aqui no Hotel Metropolitan, em Brasília. Aqui fica uma rede de hotéis, rede hoteleira de hotéis no setor sul. Este hotel se chama Metropolitan. A sacada do hotel. Aqui é um quarto. Cama de casal. Aí tem a porta. Aqui é o banheiro. Tudo limpinho, cheiroso. Café da manhã, uma delícia. Maravimusca. 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 Obrigado.